E aí galera, tudo bom? Estavam com saudade, a gente fazia tempo que não mostrava uma novidade aí pra vocês, né? Pois então, agora eu vou apresentar esse carro pra vocês, o Motorhome 6.1 E olha que esse carro tá cheio de novidade e tecnologia aí pra vocês Vamos começar falando um pouquinho do design desse carro, tá? Então, esse é o primeiro modelo que a gente lançou sem aquela alcova, aquela cama de casal ou cama de solteiro Então, esse carro, ele não tem uma cama lá em cima Esse carro, a parte superior, ela ficou um depósito, um baú pra guardar coisa, né? A gente arredondou mais os cantos agora, né? Fizemos mais arredondado, esse acabamento na parte superior E isso deu um design muito mais bonito pro carro e mais moderno Vou começar a mostrar pra vocês algumas partes externas aqui desse carro Mostrando algumas novidades e tecnologia que a gente mudou Primeira coisa, esse carro, ele tá com ar-condicionado de teto 12 volts, tá? Alguns itens que eu vou mostrar pra vocês são itens opcionais Outros já vêm de série Com isso, a gente eliminou o ar-condicionado aqui de baixo A gente ganhou uma túlia muito maior e muito mais espaço Essa túlia, aqui tá a unidade hidráulica, que eu já vou falar das sapatas Então, ela vai até lá no canto E tem todo esse espaço aqui pra guardar mesa, cadeira e muito mais Todos os nossos equipamentos também, ele vem equipado com o vaso K7 Como você já conhece, esse vaso K7, o descarte, ele é feito pela área externa Você saca essa maleta aqui, você vai até um banheiro comum, qualquer vaso sanitário E você vai abrir aqui e descarregar ele, bem prático, bem simples Então, ele te dá muito mais liberdade Porque você não fica preso a um lugar pra descarregar Ou seja, você tem mais opções Esse carro também tá equipado aqui com uma ducha externa Então, você que vai pra praia, pode chegar com areia e tal Você quer tomar um banho, a água é quente e fria aqui Você tem a opção quente e fria Ou seja, isso se torna muito mais prático Às vezes você quer lavar aqui fora, tomar um banho aqui e ficar bem tranquilo Esse carro também tem uma coisa que tá muito bonita nele Que deixou muito legal, é as rodas Essas rodas de liga leve, de alumínio, né? Ficaram muito bonitas, deram um charme no carro Outro detalhe que foi mudado, reparem A iluminação externa É uma fita de LED, tá? Uma própria fita de LED pra uso externo Ela clareia muito e ela não fica aquela lâmpada Que fica um detalhe bem externo Que complementa o carro Um detalhezinho importante aqui, ó Isso aqui é um varal Ou seja, ele tem um varalzinho aqui pra pendurar a toalha A roupa fica na área externa, já fixo, pronto, né? Quando quer usar, bem prático ele Só fechar aqui e pronto, tá guardado Como todos os nossos Moto Homes, esse também, ele vem com um todo importado, né? Ele baixa por alavanca aqui Bem simples, não é com motor, mas ele é muito simples É um todo muito bom, muito prático Desse lado de cá nós temos aqui também a toalha do gás Vocês podem observar Ela tem uma ventilação atrás do gás, né? E aqui, deixa eu tirar esse balde aqui pra vocês verem Se precisar manutenção na bomba ou acumulador Fica aqui bem prático o acesso pra fazer esse tipo de manutenção Todos os nossos equipamentos, eles têm equipado a cozinha externa Que você já conhece, esse nosso modelo de cozinha externa Basculante Esse carro aqui, ele tá com a torneira quente e fria Aqui na parte externa Aqui é o fogãozinho, né? Eu tenho os acessórios guardados ali Que eu só coloco aqui Tem tomada E também tem uma iluminaçãozinha aqui em cima, né? Pra clarear aqui a cozinha Quando você for cozinhar à noite Que ajuda bastante Bem prático Pra fechar, né? Só recolhe aqui Guarda e tá pronto Bem Uma grande sacada aí Que é uma novidade assim Que a gente não viu ainda aqui É a churrasqueira a gás embutida, tá? Então a gente abre essa porta aqui Nós temos o quê? A nossa churrasqueira a gás, né? Já prontinha pra você fazer o uso Detalhe Essa churrasqueira aqui Você pode usar como forno também Então eu vou abrir aqui pra vocês até Mostrar Ela já foi usada Já foi estreada Quem acompanhou a nossa viagem pra Argentina Viu que a gente usou ela, tá? Então aqui é um forno Que você pode usar A grelha pra assar a carne Ou essa pedra aqui Que você pode assar pão Pizza, bolo O que você quiser Aqui tem os acessórios dela Que eu deixei guardado aqui dentro E aí você pode usar pra assar aqui Muito boa a churrasqueira, tá? E o que que acontece? Ela é prática, né? Você terminou de usar Só fecha aqui Fecha as laterais Guarda a churrasqueira Empurra pra dentro Fechou a porta Pronto Tá guardada a churrasqueira Outro item legal, pessoal Que esse carro tá equipado É com macaco hidráulico Macaco nivelador Ou seja Esse macaco realmente Ele vai levantar o carro do chão Você pode equilibrar ele Conforme a necessidade Você tem aqui Um nível Você vai ter uma referência E aqui eu vou abaixar Olha lá O macaco tá baixando Lá na frente E olha só A gente mudou também O design da traseira Lanternas novas Para-choque novo, né? Muito mais bonito Muito mais moderno E lembra Que todas as nossas conexões Água servida Entrada com boia Ou sem boia Tudo fica aqui Tomadinha Você pode ainda Colocar um suporte Aqui pra moto Carregar sua motinha Aqui atrás Tranquilamente Agora vamos conhecer Essa planta lá dentro Que tá cheia de novidade Lá pra mostrar pra vocês Bora Vou começar a falar Um pouquinho aqui Da gabine, tá? Essa poltrona aqui Do passageiro Ela vira também Então a gente pode Virar ela, tá? Isso é um opcional Se quer fixa Ou que vira Nós temos essa opção De fechar a cortina Aqui Já isola a gabine E também temos O blackout Que vai no vidro, tá? Ele vem com As duas situações Nessa parte superior Que ficou em cima Da gabine Ela deu um baú Vocês vão ver Que tá cheio de coisa aqui Porque eu tô usando Esse carro pra viajar Quem acompanha aí Agora eu vim de viagem 30 dias na Argentina Quem não viu Entra lá no Instagram Tá toda a nossa viagem lá Então aqui Então aqui Você é um porta-trecons Que cabe bastante coisa Bastante mesmo Ficou muito bom Né? Reparem Essa iluminação Como ela ficou bonita Agora De canto Né? Nós não temos Mais aquelas iluminações No centro Agora elas são todas Nas laterais Indiretas, né? Ficou muito mais bonito Muito mais claro Moderno É... Todos os botãozinhos Inclusive dos armários Agora são em preto Lembrando que isso Que eu tô falando pra vocês Esses detalhes de decoração É nessa configuração De cor de imóveis, tá? É... Então quando é cor de imóveis cinza Ele vem com esses detalhes em preto Essas lâmpadazinhas Tudo só no toque, ó Você encostou Ela já acende Né? Todas com USB Pra você ligar o carregador de celular Esse carro já vai comentar Sobre a questão de energia Que a gente deu um salto aqui Sobre aproveitamento de energia Que foi muito legal, né? É... Bastante armário Ele deu dois armários bem grandes Aqui em cima, ó Pode ver aqui Eu guardei a questão de alimento Cabe bastante coisa Bem, essa mesa aqui, pessoal Esse aqui eu não fiz Baixar e virar cama Mas é um item que a gente faz também Então essa mesa ela baixa E pode virar cama Então esse carro ele acomoda Até três pessoas, tá? Três pessoas bem confortáveis É... Reparem essa cor de estofado também Combinou bastante Esse tom de cinza com linho, né? Ficou muito bonito Aqui a gente colocou uma poltrona automotiva Deixa eu mostrar aqui Por quê? Questão de se for viajar uma terceira pessoa Com esse carro pensando em três pessoas Essa poltrona aqui Ela gera mais segurança A pessoa senta com mais firmeza Mais segurança Isso é muito bom, tá certo? Aqui a gente tá com essa cozinha, né? Detalhe, pra essa geladeira É uma geladeira da LG 12V Ela é uma geladeira específica Própria pra Moto Home Ela abre para os dois lados, tá? Então ela acomoda os alimentos De uma forma que não tem perigo De cair quando anda Quando você fecha a geladeira Ela já trava E você pode ter acesso Pelo outro lado também, né? Então isso facilita muito Você controla a temperatura do refrigerador E do congelador, os dois Aqui, uma gavetinha pra talher Você pode botar os talheres E aí ele tem mais gaveta aqui Pra guardar os paninhos Aí cada um escolhe o que quer guardar Essa gaveta aqui é legal Porque ela vem com Aqui pra botar azeite Detergente, essas coisas em pézinha E mais uma lixeira aqui Que você usa embutidinha Não precisa ter lixo por aí solto E essa última gaveta Ela é bem profunda Pra caber bastante panela aí Bastante coisa, né? Então o espaço ele tem Aqui em cima a gente conta Com mais um armáriozinho Mais um porta-tré E do lado de cá também Mais um Pra guardar os copos aí Garrafa, o que você quiser Pode colocar aí Acomodar de forma bem segura, tá? Cozinha, modelo importado Nós temos iluminação Tomada aqui em cima Uma boa janela Que vai circular o ar aqui Quando for cozinhar O pessoal vai perguntar Poxa, Alice, parece que se eu cozinhar aqui Vai dar cheiro? Não tem uma coisa? Não Porque nós temos bem em cima da cozinha Uma clarabóia grande Que ela funciona como exaustor Então você abre a janela Você tá aqui cozinhando Ele vai puxar o ar daqui E soltar aqui em cima Ou seja, não vai dar cheiro dentro do carro Garantido, tá? Cozinha importada Própria pra motorhome Nada bate É tudo fixo Ela é bem prática Aqui tem torneira Que você levanta Água quente e fria Né? É... Sistema corta gás Ou seja, o que tem de melhor em tecnologia É essa cozinha aqui Tá? Fechou Sumiu a cozinha Você tem um balcão livre Aqui limpo Né? Que não caracteriza uma cozinha Isso é muito importante Num carro pequeno Detalhe pra esse quarto Que ficou muito bonito Tá? Então aqui é o seguinte É... Tem gente que vai dizer assim Ah, Alice Eu preferia uma cama fixa Não tem problema Você pode deixar a cama montada Ou a gente pode até fazer a cama fixa Aqui a gente fez um sofá cama Tá? Então o que que acontece Eu tenho a TV aqui Com sofazinho gostoso Pra sentar a ver TV Né? E eu posso transformar ele numa cama Que eu vou mostrar pra vocês Que é muito prático Tranquilo? Essa TV Ela também gira E vira pra sala Então, ou seja Se eu quiser assistir TV aí na sala Eu simplesmente viro ela pra lá E eu tenho TV pra assistir na mesa Né? Quero usar aqui no quarto Viro a TV Tenho a TV aqui pra usar na mesa Uma boa janela bem grande Pra ter ventilação Tá? Essa cama aqui Qual é a medida que ela ficou? Ela ficou uma cama de 1,95 de comprimento Pro 1,25 de largura É uma cama um pouco mais estreita Por quê? Porque é um carro menor A gente tem que fazer melhor Aproveitamento de espaço Tá? Aqui em cima a gente fez armários Se vocês olharem Esses armários são bem profundos Tá? Então ele tem uma boa profundidade Ele cabe bastante roupa Aqui tá os travesseiros As coisas de viagem Mas ele cabe bastante roupa A gente usa pra botar a roupa Iluminação na cabeceira da cama Com carregador USB Pra carregar o celular Você bota aqui a noite O celular Você tem dois Né? Duas opções Tá? Então agora eu vou mostrar Ela transformada numa cama Pra vocês olharem Antes deixa eu mostrar aqui pra vocês Um ótimo baú aqui pra guardar a roupa de cama Você tem aqui embaixo Ainda ele tá com item opcional Que é o aquecedor a diesel Também esse carro E agora eu vou transformar ele em cama Pra vocês verem Tá? É bem simples Você só vai puxar aqui Ele vai cair as espumas E você tem uma confortável cama Tá? Virou uma cama Certo? É uma cama bem confortável Tá? Deixa eu deitar Que o pessoal gosta Deita Cabe embaixo Uma pessoa confortavelmente Aqui do lado Tá certo? E dorme bem Detalhe Aqui Que sempre todo mundo fala Poxa Um quarto privativo Né? Fechou a cortina Deixa eu liberar A cortina aqui Fechou a cortina aqui Fechou o quarto Essa cortina Ela auxilia muito Principalmente Na utilização à noite Desse ar-condicionado Porque ele é um ar-condicionado Doze volts Que eu já vou explicar Essa questão de energia Do carro pra vocês Tá? Agora Eu vou transformar de novo Em uma sala Pra vocês verem como é que funciona Aqui Eu levanto a espuma Pronto Transformei de novo Num sofá Né? Um sofá Confortável aí Tá certo? Vamos dar uma olhadinha Agora Como é que é o banheiro Desse carro Então vamos lá Pessoal Esse banheiro Ficou um banheiro Bem confortável Tá? Temos o box No fundo Né? O box padrão Nosso Como todos eles Né? Com Clarabóia de ventilação Clarabóia nova Novo modelo Chuveiro Monocomando Vindo mais pra frente Nós temos o vaso sanitário Aquecedor de toalha Em cima Nós temos a parte Do aquecedor a gás A gente sempre coloca Dentro do banheiro Mesmo com circulação externa Mas pra você Facilitar a regulagem Do lado nós temos Mais uma pia Embaixo A máquina de lavar roupa Embaixo da pia Que facilita muito Você na hora de lavar roupa Aqui dentro do carro E em cima Um armáriozinho Certo? Vou mostrar pra vocês Vou sentar agora No vaso ali Pra mostrar o espaço Pra vocês terem noção De como é que é O tamanho desse banheiro Pessoal Vou mostrar um pouquinho Pra vocês Como é que então É O espaço desse banheiro Tá? Basicamente Ele é um banheiro Da largura Que a gente usa Nos trailers Já Eu tenho a pia aqui Que eu posso escovar Meu dente Lavar o rosto Torneir água quente e fria E o vaso sanitário Eu tenho 1,78 Quase 1,80 Eu tenho as pernas Bem grandes Mas repare Se eu sentar no vaso Eu tô sentado Bem confortável Minha perna ainda Não chegou a bater Na frente Tá? As asas aqui Tem bastante espaço Então Senta bem Confortavelmente Aqui a porta do box Só pode fechar ainda Também Não tem problema Então ele é um banheiro Muito bom Muito prático Ficou bem Legal mesmo Pra você usar Bem pessoal Esse carro tá com um detalhe Que é o que? Autonomia de energia A gente se preocupou muito Com criar um carro Que você não Tivesse dependência De energia elétrica Tá? Eu testei esse carro Agora Eu fiz uma viagem Aí 30 dias Sem precisar conectar ele Na energia Usando ar-condicionado Teve dias que eu peguei calor De usar ar-condicionado Teve dias que eu peguei Muito frio Que eu tive que usar o aquecedor Bem É um conjunto Que a gente agora vende Pra quem quiser comprar No Moto Home Que é uma Autonomia de energia Tá? Ele tá com mais de 900 watts Em placa solar Duas baterias grandes Tá? E mais o ar-condicionado 12 volts Certo? Ah Alisson Como é que funciona Esse ar-condicionado 12 volts? Bem Ele é um ar-condicionado Excelente Dura a noite toda Dura a noite toda Os cálculos que a gente fez Aqui é pra ter realmente Autonomia Só que ele vai gelar Só esse quarto aqui Só o ambiente do quarto Tá? Porque você vai usar ele No modo econômico Ele tem um modo econômico Que ele gasta menos energia Mas ele dá conta só desse ambiente Quando você tá ligado na energia Que você tem energia sobrando Que você tem uma tomada externa Aí sim você pode ligar Na potência máxima Que ele vai refrigerar O carro inteiro Certo? Mas pra dormir Mas pra dormir a noite Ele é indicado só pra esse ambiente Aqui o quarto Ele dá conta a noite inteira Você pode ficar ligado aí Com 8 a 10 horas O ar-condicionado Sem problema algum Tá certo? Ah Alisson Durante o dia Eu queria refrigerar o carro Porque eu queria parar Pra fazer almoço Posso ligar ele? Sim Tem sol Tá batendo sol nas placas Você pode ligar ele Pode ligar até na potência máxima Uma, duas horas Vai gelar seu carro inteiro Você vai ter um conforto tranquilo Tá certo? Então a gente fez todo um dimensionamento Desde placas, solares Controladores E bateria Pra que a gente tivesse Toda a autonomia de energia Lembrando Pra nós termos autonomia de energia Esse carro tá com TV 12V Geladeira 12V Colocamos tomadas USB No carro inteiro Pra você carregar o seu celular Sem precisar ligar o seu O seu carregador Você liga direto na fonte Ou seja Ele é um carro Que você não precisa de energia Pra nada Você quer ligar a máquina Lava roupa Ele vai ter um inversor ali Você vai ligar a máquina Lava roupa Lavar sua roupa Tranquilamente Usando o inversor Então ou seja Ele é um carro independente Isso ficou muito bom É uma novidade aí Que a gente tá trazendo pra vocês Pessoal Gostou desse carro? Quer saber a questão de valores? Quer saber o que é item opcional? O que é item de série? Mais informações técnicas? Então eu vou deixar aqui O link A nossa página Acesse lá Apolotrailer.com.br Lá vai estar O Moto Romeo 6.1 Você vai poder ver Todos os detalhes técnicos Tudo que é item opcional O que é item de série E o valor do equipamento Tá lá na nossa internet A gente não esconde nada Quer tirar mais dúvidas Visitar a empresa? Vou deixar aqui embaixo O WhatsApp Nosso comercial Entra em contato Com a equipe do comercial Tem uma equipe esperando vocês lá Pra tirar todas as dúvidas E atender vocês Liguem Agendem uma visita na empresa Pode ser final de semana Não tem problema A gente faz o atendimento Por horário agendado Pra dar uma atenção especial Pra você Pessoal Eu tenho certeza Esse equipamento aqui Você não vai se arrepender Entre em contato com a gente Adquira o seu E caia nesse mundão E aproveite as viagens O que é isso? Se inscreva no canal Se inscreva no canal